Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Você podia fazer um foguinho. Pena que o nosso avião caiu aqui, né? Quando a Kátia trouxe a Gigi pra conhecer a gente, a gente tava jantando, você lembra disso? Aí esse cara aqui começou a falar de lubrificação. Do quê? Lubrificação vaginal. Ah, ejaculação feminina. Acho que era isso. Eu acho até que ela ficou meio excitada, na verdade. Que meigo, hein? O que tem de tão potencialmente ofensivo nisso? Qual é, meu irmão? Como assim? O quê? Como assim? Se ela fosse religiosa, por exemplo. As religiosas não gozam, é isso? Ela pode ter outras questões? Tipo o quê? Sei lá, tipo o quê? Tipo, você é muito status quo, entendeu? A Gigi, sabe a Gigi? A Gigi e a Kátia. A Gigi e a Kátia. Elas foram ser apresentadas pra gente. Você vê que você muda pro plural, você já se fode, né? Pra gente passar a frase inteira. Elas foram ser. Quando a Kátia trouxe a Gigi pra conhecer a gente... Pô, você sabe da história. A gente tava jantando. Ai, papai. Cara, aliás, aconteceu isso. Tô com uma dor nas costas. Sério? Mas eu precisava de uma massagem. Uau! Cara, me veio uma cena linda agora. A gente deitando, o público inteiro vindo fazendo massagem na gente. Vamo. Vocês topam? Vamo, vamo. É meio biscoito globo, né? É? O que mais? A Luisa Maciê falou maravilhoso. Ela falou assim... É... É uma gosma. É gósmico. É gósmico. Mas dá vontade de ter. Você tende a derreter, né? Então, vamo derreter. Vamo. 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 Que delícia. A gente vai ter que começar tudo de novo. Eu amo vocês. É gósmico? Tipo o LSD por dentro, tipo eu fiquei entalado. Pode mecer bronca, não tem medo não. Pode, pode. Pega na bunda, gente! Pega na bunda! Pega na bunda! Caralho! Uma salva de palmas para o público, né? Pega na bunda!